Eu apresento dois canais para se inscreverem e curtir deixando seu like. Primeiro é o canal de games para você visitar e se inscreverem e curtir. O outro canal são livros de diversos assuntos para vocês terem uma boa leitura. Se inscrevam e curtam esses canais. Os links estão da descrição abaixo. Livro As Crônicas de Ollon, Mundo e Submundo Capítulo 1 Olhos Cegos As cordas da catapulta se retezaram ao sinal da mão levantada do soldado vassalo, o esforço conjunto de seis homens que giraram o mecanismo fez soltar um grande fragmento de rocha. O objeto subiu como se não tivesse peso e, segundos depois, chocou-se contra a muralha exterior da cidade de Nod. Apesar do estrondo, causou nada mais do que ranhuras na fortificação milenar. Era a terceira tentativa infrutífera dos vassalos em menos de uma hora. Do alto da segunda muralha circular que dividia a cidadela dos nobres da cidade baixa, dois homens vestidos como camponeses observavam a movimentação do exército que cercava a cidade. Pelas vestimentas pareciam dois velhos, mas um deles era bastante jovem. Quando a rocha se despedaçou ao atingir a muralha externa, o jovem se encolheu por um momento. Apesar de potencializadas por pedras shon, nenhuma daquelas catapultas movimentadas pelos vassalos conseguia fazer os projéteis atravessarem a altíssima primeira muralha, portanto, as chances de alcançarem a segunda onde eles estavam eram nulas. Cada pedra da segunda muralha tinha o dobro do tamanho do jovem. Todas as vezes que as via, ele ficava imaginando como os antigos reis de Nod conseguiram transportar aquelas rochas para o alto da montanha onde ficava a cidadela. O jovem puxou o capuz sobre a cabeça para se proteger da chuva ácida. Por um momento pareceu mais preocupado com os pingos do que com as pedras que caíam sobre a cidade. Ele fixou os olhos nos fiozinhos brancos que momentaneamente começaram a cair, dando a impressão de que o inverno finalmente viria forte, porém, logo depois, misteriosamente a neve efêmera cessou. — É um sinal dos tempos! — disse o jovem olhando para as pesadas e escuras nuvens que cobriam Olon. — O inverno está atrasado, e esta chuva queima. — Isso não está certo! O velho se apoiava num cajado de madeira e observava atentamente a movimentação dos soldados inimigos. A aparência do ancião abrigando-se sob a capa preta e gasta lembrava um corvo. As grossas roupas de algodão de camponeses, escurecidas pelo longo uso e pela falta de água, permitia-lhes passar por moradores da cidade, por isso, eram necessárias. Os soldados que se moviam para cima e para baixo, dentro da cidade, não prestavam atenção a eles. E, para os inimigos aos pés da grande muralha, eles não seriam mais do que dois pontinhos cinzentos mesclados com a pedra sólida dos diversos círculos de construções que compunham a mais antiga cidade de Olon. — É só chuva — ralhou o velho. — Ela não vai derretê-lo, se ao menos você se cobrir. A aparência frágil do Latak era desmentida por um olhar ainda arguto. Porém estava envelhecendo rapidamente, um ano a cada mês, ou talvez mais, desde que o olho saíra definitivamente de suas mãos. Chovia como se toda a água do Yangadol tivesse subido até as nuvens e retornasse a conta gotas, com reservas suficientes para durar até o fim do mundo. A paisagem estava embaçada. O mundo se tornará um grande pântano. O amanhecer já havia chegado, mas, de tão discreto, alguém poderia nem o notar. Uma chuva que cai sem parar há quase três luas teimou o jovem, mesmo sabendo que era tolice insistir. Por baixo das roupas simples, o jovem vestiu uma leve e elegante armadura quase dourada que poderia ter sido de um rei. Seus cabelos castanhos estavam compridos e seu jeito de falar, amadurecido. Praticamente nada nele lembrava o inexperiente aprendiz de Latak que deixará Avila para se lançar em uma jornada por toda a terra de Olon. Mesmo assim, é o menor dos nossos problemas, descartou o velho, voltando a se concentrar no exército que sitiava a cidade cinzenta. Bem, o guardião de livros, também baixou os olhos mais uma vez para a movimentação dos soldados vassalos. Ainda estavam em número insuficiente para oferecer riscos consideráveis à cidade de Nod. A incessante garoa ácida que lentamente tornará Olon um mundo de lama e queimará boa parte da vegetação baixa, provavelmente, não fosse mesmo o maior dos problemas. Quando o número de soldados inimigos aumentasse, o verdadeiro desafio se revelaria. Com relação à chuva, Enos, o velho, explicará-se a resultado dos terríveis poderes que se chocaram na noite em que Olamir caíra. Entretanto, o velho insistia em afirmar que os efeitos poderiam ter sido piores, e talvez ainda fossem, afinal Olamir e o olho de Olon eram responsáveis pelo equilíbrio entre as sombras e a luz em Olon. Equilíbrio já inexistente. As catapultas têm pedras shon lapidadas, e mesmo assim, não conseguem sequer arranhar as muralhas, notou bem. Não basta ter pedras lapidadas. É preciso saber fazê-las funcionar nas armas. Talvez, de tanto tentar, um dia eles aprenderão. Semelhante à chuva, Olatak estava mais amargo a cada dia. Nunca fora nenhuma novidade o fato de ele dificilmente concordar com algo dito por bem, porém irritantemente ainda o tratava como se fosse o mesmo jovem inexperiente de Avila. Esquecia-se, talvez, de que seu ajudante havia se tornado um guerreiro após ter sido treinado pelos irins em Daneden e ter vivido dois anos e meio em pouco mais de dois dias. E, depois, tornará-se portador de Erevel. Mas bem não podia culpá-lo. Às vezes, até mesmo para ele, era difícil acreditar em tudo aquilo. Até quando vamos ficar apenas observando como se não nos dissesse respeito? Havia um claro tom de descontentamento na voz de Ben, o qual ele não fez questão de esconder. Até que realmente nos diga respeito, sentenciou Olatak, agora parecendo mais cansado do que irritado. Estamos aqui por outro motivo. Você sabe. O gesto de puxar o capuz para frente do rosto podia significar que apenas tentava se proteger da chuva, mas também que não queria mais perguntas. Sim, em parte, Ben sabia o motivo de estarem em Nod. O conselho cinzento. A rede. Mas a maior parte dos motivos ele desconhecia completamente. No início, logo após o eclipse de Olamir, quando recuperaram Erevel das águas tumultuosas do Ian Cademone, Ben chegou a acreditar que Nod seria o quartel-general deles, o lugar de onde começariam a reconquista de Olam. Afinal, quatro integrantes do conselho Latak haviam morado na cidade, e naquele período todos os demais estavam abrigados ali, misturados com a população pobre da Cidade Baixa, tentando não levantar suspeitas. Essa ideia fortaleceu-se quando, um mês depois de se mudarem clandestinamente para a cidade, o exército vassalo estacionou diante das muralhas cinzentas. Parecia que a guerra viera procurá-los. Mas Enos não se mostrou interessado em envolver-se diretamente na batalha. Assim como havia incompreensivelmente apenas observado Olamir cair, parecia disposto a deixar outra catástrofe acontecer com Nod. O guardião de livros também puxou o capuz gasto e continuou olhando sem ver a paisagem nublada. Entregou-se aos próprios pensamentos já suficientemente nebulosos. Quase quatro meses. Esse foi o tempo desde que Olamir caíra. Inacreditavelmente, era um tempo maior do que havia transcorrido desde que ele, Leana e Adin deixaram a vila até percorrerem todo o caminho da iluminação. Enos dizia que era o tempo necessário para Poeira assentar, os poderes se realinharem e algum precário equilíbrio se restabelecer na desolação. Antes de se mudarem para a cidade, eles permaneceram um mês escondidos em uma destruída vila de pescadores junto ao Iancademone. Lá, enquanto o conselho cinzento lapidava pedras, bem cavara túmulos. Cinquenta e três ao todo precisará abrir na terra arenossa para sepultar os pobres pescadores do vilarejo dizimado pelos cavaleiros cadáveres. Conseguirá mais calos nas mãos manejando a pá do que a espada. Os outros dois meses passaram em Nod. Esperando. Outra pedra se desgrudou da imensa catapulta e subiu fazendo o percurso de meia-lua até se chocar no alto da muralha exterior com um forte e inútil estrondo. Bem observou que aquele havia sido o melhor disparo até o momento. Com mais um pouco de força e mira, os vassalos, talvez, conseguissem arremessar pedras para dentro da cidade baixa que rodeava o pé da montanha, mas isso ainda significaria pouco para a pretensão de conquistar Nod. Os soldados da cidade responderam aos ataques também arremessando pedras de dentro das muralhas. Já haviam conseguido destruir duas catapultas dos vassalos daquele modo. Calculo que pouco mais de duzentos soldados chegaram de ontem para hoje. Relatou o Enós. E até agora nada de cavaleiros cadáveres ou outras criaturas. Por alguma razão, o ajuntamento do inimigo está demorando mais do que o esperado. Bem assentiu. Devia haver menos de cinco mil homens no exército vassalo. Logo no início, quando o exército invasor cercou a cidade, os ataques foram bastante intensos, mas Nod mostrou-se preparada para se defender. Soldados derramaram água quente e metal derretido sobre todos os que se aproximaram do portão principal. Barricadas de escombros escoravam, pelo lado interno, o portão de acesso através da muralha exterior. Logo os vassalos perceberam que o poderio era insuficiente para tomar a cidade de uma só vez. Então, estacionaram diante das muralhas, impedindo a entrada ou a saída de pessoas ou de mantimentos. Dois meses depois, enquanto o cerco era mantido, o racionamento de alimentos dentro da cidade tornava-se rigoroso, e os primeiros resultados já começavam a aparecer com roubos e desentendimentos, porém, a cidade continuava impedindo a invasão. Enos observava tudo o que acontecia sem tomar atitude. A única expressão, que às vezes surgia em seu rosto milenar, era uma pequena curva feita pelo lábio inferior descarnado em sinal de descontentamento. Talvez, ele confiasse no poder de defesa da cidade. Ou, talvez, tivesse planos secretos. Bem começava a perceber que o velho sempre o estivera. Isso causava inquietação no guardião de livros, pois não entendia a verdadeira participação do Lataque em toda aquela história. Seria ele vítima ou vilão? Ele colocou fogo no casarão em Avila. O pensamento mais uma vez o assolou. Por quê? Uma parte dos planos relacionava-se com as pedras amarelas que ele e os demais membros do Conselho Cinzento estavam apidando secretamente. Bem não sabia qual era a função da rede, exceto que era uma tentativa de enfrentar os Shedins. Não conseguia entender como isso seria possível. Sem Olamir, sem o olho de Olon, qual força na terra poderia fazer frente aos demônios de Oashek? Há outros poderes neste mundo e fora dele, disseram uma vez Enosh. Leviata e o Templo das Águas em Beto Kamaim são alguns dos que ficam neste mundo. Porém, ambos são tão inacessíveis quanto os que estão fora dele. Ben sentirá vontade de responder. A única notícia aparentemente boa era o fato dos Shedins, após a queda de Olamir, terem sido forçados a recuar para a cortina de trevas. Os Kedossins renegados ficaram muito tempo longe da escuridão de Oashek, e a exposição às duas ondas destruidoras de luz da Pedra Branca que imitava o olho de Olon os enfraqueceu. Muitos Shedins, de acordo com Enosh, retornaram com os corpos praticamente destruídos para a Terra das Sombras após aquela batalha. Eles demorariam um bom tempo até se reconstituírem para poderem sair de lá e encarar a luz outra vez. Isso, provavelmente, era o que estava trazendo a conquista de Nod e do restante de Olon. Mas isso era só um fio de esperança facilmente rompível. Era só uma questão de tempo. Nafal havia vencido e sua vitória, até aquele momento, não sofria ameaça. Com Olamir destruída, o príncipe de Iroféu, enquanto se recompunha nas cidades sombrias, podia deixar Olon entregue ao caos. Sem dúvidas, os cobiçosos líderes das grandes cidades como Beto-Kamain, Maor, Neharai e Irshames já estariam cuidando disso. Não demoraria até que toda a terra de Olon estivesse mergulhada em uma guerra generalizada. E os Shedins ainda contariam com o serviço dos reinos vassalos. Enquanto Ben e Enos se refugiavam em Nod, os exércitos do bronze e do ferro avançaram por duas frentes, uma pelo oeste de Olon subindo e ardem, onde já haviam estabelecido seu domínio sobre Azarim Adomim e todas as pequenas cidades nos arredores, tornando Arafel o salteador, antigo vassalo dos Shedins, o atual senhor das pedras Shon, e a outra pelo leste, estacionada aos pés das muralhas cinzentas de Nod. Esta, por ter enviado soldados para Olomir, foi eleita pelos vassalos a primeira a ser destruída. Com o poder das pedras, as demais cairiam uma a uma, numa rápida sucessão, como as águas do verão tomavam as cidades do vale, antes que o Perat fosse domado pelas represas. Os leões haviam se enfrentado, e o chacal estava desfrutando dos despojos. E se tudo isso não fosse ameaça suficiente, o avanço acelerado da cortina de trevas despertava todos os sentimentos negativos possíveis. Afinal, não havia mais uma pedra branca refugindo sobre a torre de Olomir e detendo o crescimento da escuridão. Nem sequer havia mais uma Olomir. Quando as trevas cobrissem o mundo, e os Shedins pudessem se mover sem a necessidade de corpos humanos, uma morte rápida seria uma companheira agradável. Ben olhou mais uma vez de relance para Enos, tentando adivinhar seus pensamentos. Todos os dias eles subiam até aquele ponto da muralha para observar o crescimento do exército inimigo. E todos os dias retornavam silenciosos para o esconderijo nas vielas da velha cidade. O rosto do mestre estava muito pálido sob a fraca luz da manhã. A impressão é que estava secando como um cadáver. Durante os anos em que convivera com ele em Avila, o Latak havia sido sempre o mesmo, sem envelhecer um só dia, por causa do olho de Olom que manipulara secretamente por tanto tempo. Porém, seus cabelos outrora pretos não conseguiam mais mentir a idade. Fiozinhos brilhantes como neve surgiam magicamente ao redor da cabeça, e isso significava que o peso dos anos finalmente começava a se abater sobre o mais antigo lapidador de Olom. Do mesmo modo, a barba mais comprida, descuidada e cinzenta, demoraria pouco para ficar inteiramente branca. O antigo ferimento na perna parecia infeccionado mais uma vez. Era impossível saber quanto tempo ainda viveria o homem que já deveria estar morto há séculos. A preocupação de Ben com Enos tinha um aspecto emocional e outro prático. O prático era óbvio, precisavam dele. Desde a destruição de Olomir, se algo ainda pudesse ser feito para reverter a vitória de Nafal, esse algo não aconteceria sem Enos e seu assombroso conhecimento da lapidação das pedras Shon. O emocional era mais complexo, uma mistura de temor e respeito, amor e ódio. Um piado conhecido fez Ben elevar a cabeça. Evra, a águia adorada, havia retornado do voo de reconhecimento e girava nas alturas. Ao vê-la, Ben teve a sensação de que a luz retornará, pelo menos em uma pequena medida. Contemplou com alegria indisfarçada a águia de Kena a várias centenas de metros acima do pináculo do mais alto palácio da cidadela de Nod. Recuperada, ela não se importava com a chuva que camuflava o brilho de sua plumagem. Eles a haviam encontrado ferida próximo da aldeia de pescadores, de onde a comitiva com seus amigos partirá para além mar e desaparecera completamente. Algumas ervas e as pedras curadoras do Conselho Cinzento devolveram as forças para a águia. No início Ben temeu que ela jamais voltasse a voar, isso sem dúvida deveria ser pior do que a morte para um pássaro, mas o voo majestoso lá nas alturas provava o poder do Conselho Cinzento e também a capacidade da grande águia de se renovar. Enos havia acoplado uma pequena pedra shawl amarela sobre o peito dela. Dissera que dobraria as forças. Quando bem perguntar a respeito do perigo de manipular as pedras amarelas, a resposta for inesperada, quando não queremos que as pessoas façam certas coisas, dizemos que é perigoso, mas, sem correr riscos, que avanços ou conquistas seriam alcançados. Ainda estaríamos manipulando pedra e pau. Evra apiou outra vez, e Ben sorriu em retribuição. Estranhamente, percebia que a águia do líder supremo dos giborins de Olon o seguia, como se tivesse se apegado a ele. A recíproca era verdadeira. Deixou sua mão deslizar para o lugar onde a espada, também outrora manejada pelo giborim, deveria estar, ao lado do seu corpo, sob a capa agasta, e desejou sentir o conforto da textura agradável das pequenas pedras brancas que lhe davam poder, mas só sentiu o vazio. Enos não o autorizava a sair do esconderijo com Erevel. Não conseguia entender a tática do velho. Por que se escondia e se omitia? A presença dele era fundamental naquela batalha. Era provável que as autoridades da cidade estivessem dispostas a receber Erevel e dez Lataxi incapazes de equipar um exército com armas potencializadas. Não podemos confiar em ninguém, disse o velho como se adivinhasse os pensamentos alheios. Aquilo sempre fazia Ben levar um sobressalto. Será que precisava esconder os próprios pensamentos do velho Latak? Ninguém virá em socorro de Nod, continuou o velho. Os líderes das cidades do Vale se deixaram enganar pelas promessas falsas de Nafal. Em breve os Shedim sairão novamente da Cortina de Trevas, ou talvez a própria Cortina de Trevas cubra tudo antes disso, e as cidades por si mesmas não oferecerão refúgio. O Lamir caiu, só a rede, talvez, possa oferecer proteção. Precisamos terminá-la. Envolvermo-nos na batalha neste momento só atrasaria as coisas. Quando se tem pouca força e pouco tempo, é sábio escolher as batalhas. Esta não é a nossa. Nem esta, nem a de Olamir, Ben sentiu vontade de dizer, mas se calou. Pouca força. Essa era a avaliação do velho em relação a eles, embora Ben estivesse de posse de Erevel. Esforçava-se por continuar confiando no Latak, querendo acreditar que ele tivesse tudo sob controle, embora intimamente, e talvez até injustamente, o culpasse pela queda de Olamir. Embora não tivesse participado da batalha da Cidade Branca, Ben sonhava quase todas as noites com o eclipse. O nome fora dado à queda de Olamir, pois tudo havia acontecido durante o eclipse lunar. A muralha, as torres altíssimas, as ruas sinuosas repletas de construções com jardins suspensos pareciam tão reais em seus sonhos, a ponto de tornar difícil acreditar que restavam só monturos de pedras e cadáveres destroçados em putrefação, privados da honra de serem sepultados. Nesses sonhos que o perseguiam, Ben andava pelas ruas pavimentadas com pedras semipreciosas, ao lado de cidadãos vestidos com mantos dignos de reis. O mais comum cidadão de Olamir é mais digno do que os reis das outras cidades e terras, repetia no sonho, com entonação de Nobre, um dos homens provavelmente visto por Ben na biblioteca da cidade em sua passagem por lá. O Nobre vestia uma longa túnica azul ornamentada com ouro brilhante. — Olamir é inexpugnável! — dizia outro vestido com um reforçado manto vermelho de bordas prateadas. — O olho de Olon detém as trevas, tem sido assim por dois mil anos. — Nada vai mudar. Não há o que temer. — observava-os discutindo filosofia e admirando expressões de arte que se espalhavam pelas ruas tanto quanto as flores, enquanto via as sombras se aproximando da grande cidade. Então, nos sonhos, os nobres viravam cadáveres que, mesmo mortos, continuavam olhando para ele com expressões de cobrança. O ouro e a prata dos mantos eram só ferrugem. — Você não voltou — dizia o cadáver que assumia a face de Harbaz, antes de se desmanchar como areia do deserto. Roubou Erevel do templo e não voltou para nos defender. Será julgado por isso. Será julgado. — Eu não roubei Erevel, defendia-se bem, foi Kenan. Eu queria voltar, eu queria. E acordava sempre tomado do mesmo sentimento de remorso e impotência. Olamir sustentara o título de inexpugnável por milênios. No entanto, caírem apenas uma noite quando os gigantes filhos de Anak cobriram um vão abissal com a ponte de metal. Em poucas horas, as conquistas, a sabedoria e a glória de gerações se eclipsaram enquanto o lado negro de areia se sobrepunha sobre seu lado luminoso. Quando todas as criaturas de Oaxac atravessaram o vulnerável portão secundário, a história da mais poderosa cidade da Terra chegará ao fim. Enquanto observava a pouca movimentação dos soldados vassalos a quase duzentos metros abaixo, aos pés da muralha externa da cidade de Nod, uma antiga melodia lúgubre de um salmo religioso veio aos lábios do guardião de livros, mas a letra foi, em parte nova, pois ele não se lembrava de todas as estrofes. Ele a cantou pensando nos eventos terríveis, os quais havia presenciado através da pedra Yelid. Sussurrou a melodia segurando-se de que Enos não o ouvia. — A tua glória, ó cidade de luz, caiu das alturas. — De onde tinha-se elevado sobre uma terrível ilusão como caíram os valentes sob a espada sombria? — Não avisem em Sachachat, não noticiem em Iroféu. — Que não se alegrem os malignos, nem saltem de alegria. — Ó como tombaram os valentes sobre as muralhas brancas! — Deixe a terra de produzir, deixe o céu de trazer orvalho. — Seque mais o deserto, pranteiem os rios. — Fuja a alegria dos campos. — Como caíram os valentes no meio da batalha injusta? — Ruas de paz, rios de vida, o perfume das flores. — Nada restou dos sonhos, nada sobrou do paraíso. — Os pés malignos apisotearam e abateram todo orgulho. — Cidade branca. — Duas alvas muralhas foram traídas. — Beto Khamayn, Maor, Irxamesh. — Toda glória desvaneceu. — Como tombaram os valentes para nunca mais se levantar. — Foz-te unida aos reinos abençoados. — Seguiste pelo caminho de Maian. — Na direção de Irkod, que um dia reinou santa e soberana. — Ó por que tudo que é grandioso precisa acabar? — Era doloroso pensar que a grande biblioteca, com todo o conhecimento acumulado de civilizações, estava destruída, as oficinas de lapidação, o maior patrimônio de uma era, incendiadas. Uma dor ainda maior lancinava em seu peito ao se lembrar do Jardim das Bétulas Brancas da região norte de Olamir, do azul intenso do céu, do sorriso de Tziza deitada ao seu lado, enquanto o mosaico composto por todas as tonalidades possíveis de verde se movia no teto das árvores acima e no chão recoberto de relva. E da sensação dos lábios dela nos seus, só um segundo, eterno, doce, ao mesmo tempo, cruel, um sonho e um pesadelo, sob as bétulas, naquela luminosa manhã em que o verão deixará a Olamir. Não conseguia entender por que ela brincara com os sentimentos dele. E depois, durante todos os dias do caminho da iluminação, agira como se nada tivesse acontecido. E, apesar disso, ele não suportava a saudade dela. Sentia também falta de Leana e Adin, afinal há dois anos e nove meses não os via. O único consolo era saber que para eles aquele tempo em que passará em Daneden representava apenas dois dias e meio. O guardião de livros percebeu nova movimentação no exército vassalo, e quase agradeceu por isso, afinal o movimento arrancaram daquelas lembranças. Os soldados haviam movido uma catapulta do lugar, aproximando-a da muralha. Com isso, finalmente algumas pedras ultrapassaram a muralha externa e despedaçaram telhados dentro da cidade baixa. Gritos e corre-corre causaram alarme dentro dos muros. Enos e Ben olharam com preocupação o feito dos vassalos. Era a primeira vez que a muralha externa era superada. Enos esticou seu corpo envelhecido sobre o parapeito de pedra para tentar ver o estrago produzido na cidade abaixo, porém, ao que parecia, a rocha não havia atingido nada importante. Rapidamente a defesa revidou. As pedras disparadas de dentro da cidade destruíram mais uma catapulta. Quanto mais próximas do muro, as catapultas ficavam mais ao alcance da artilharia da cidade. Os soldados de Nod comemoraram quando os vassalos fizeram recuar as outras duas catapultas. Ben voltou a olhar para as nuvens cinzentas e para a chuva ácida. Quanto tempo vai demorar até que a cortina de trevas avance sobre toda a terra? Na pergunta, estava implícita a outra. Quando os xedins retornarão? Não é possível saber ao certo, resmungou Enos, fazendo menção de descer da elevação que lhe possibilitou enxergar mais longe por cima do muro. Ao que parecia, o velho já havia visto o suficiente, pelo menos por aquele dia. Os xedins, quanto tempo? Insistiu bem, ajudando-o a firmar os pés nas aberturas das pedras. Vai depender do equilíbrio das forças opostas, pigarreou o velho, como se algo arranhasse sua garganta. Interrompeu a descida para recuperar o fôlego. No momento, não podemos saber qual é a proporção de cada uma. E, principalmente, entender o que aconteceu com o olho de Ola no farol de Sinim. De algum modo, ele ainda está detendo o avanço da escuridão ou, no mínimo, retardando, e Hélide e as imagens captadas por Evra revelam que a cortina sombria se move mais rapidamente do que antes, porém era de se esperar que já estivesse mais próxima das grandes cidades. Os vassalos são apenas instrumentos. O velho interrompeu o impaciente. A cola da relação entre eles e os xedins é o medo, não a lealdade. Os xedins sabem que os vassalos não são confiáveis. Não para os planos de Nafal. E acredito que os vassalos saibam também que, quando a cortina de trevas cobrir o mundo, não haverá espaço para homens, no máximo para zumbis como os refãs. O rei do bronze sempre esteve nesta história com a intenção de se beneficiar. Pergunto-me se a demora no fortalecimento desse exército aí embaixo não tem relação com isso. Planos de Nafal Mas a destruição de Olamir não concretizou os planos dele? Por maior que tenha sido a vitória de Nafal em Olamir, ela foi só o começo. Eles estão empenhados em algo maior. Infelizmente, eu demorei a entender. E mesmo agora não sei se compreendo completamente. Algo me escapa. Mas sei que eles não querem apenas Olam. Querem o mundo, e o submundo, o futuro, e o passado. Bem assentiu, apesar de não entender nada. Há coisas ainda incompreensíveis, Enos o recompensou pelo silêncio. Mas chegará o dia quando todas as peças desse grande quebra-cabeça estarão em seus devidos lugares. Então, talvez, você entenda a razão de estar no meio disso tudo. A explicação para a maioria dos acontecimentos do presente está no passado. Bem assentiu mais uma vez, acreditando que finalmente faziam algum progresso no diálogo. Após três meses, já era tempo. Aprendi em Daneden não ser necessário um motivo para fazer o que deve ser feito, basta consciência. Mesmo não entendendo a causa desta guerra, sei qual é o lado certo para lutar. Enos não assentiu, mas, pelo menos, não a via reprimendo em seu olhar. Em algum momento a chuva vai parar, e Chames retornará, disse o Lataque olhando para o céu, e falando muito mais do que o habitual. As gotículas se instalaram em sua barba cinzenta. Até hoje, o ciclo de luz e sombras se manteve mais ou menos estável. Os opostos neste mundo conviveram. Luz e sombras, mundo e submundo, fogo e gelo, morte e vida, bem e mal. Mas agora não podem mais conviver. Batalhas antigas serão revividas, segredos do passado virão a lume, dívidas não pagas serão cobradas, tudo isso é só o começo. Talvez os poderes que regem a existência aceitem nosso esforço e nossas perdas como pagamento. Talvez um grande ato de bravura, de honra verdadeira, conserte as coisas. Mas, se falharmos, veremos o ressurgimento de uma era de trevas, a reunião de todo o mal possível e de todos os tormentos dos quais, até hoje, os filhos dos homens foram poupados. Enos, enquanto disse aquelas palavras, fez bem sentir seu coração como se estivesse sendo esmagado pelas mãos de um gigante. Quanto tempo o senhor acredita que Nod vai resistir ao cerco? Repetiu a mesma pergunta feita há quase dois meses, quando o exército havia cercado a cidade cinzenta. Sabia que a pergunta era um modo de mudar o assunto. Enos vinha falando muito sobre o papel do sofrimento e da dor, e dava a entender que ambos eram necessários para o momento em que viviam, e isso deixava o guardião de livros inseguro. Enos lançou um olhar desanimado para os palácios cinzentos atrás de sino alto da cidadela, protegidos pela poderosa segunda muralha. O cume do edifício central parecia tocar o céu, como uma lança gigante atravessando as nuvens. As duas muralhas são altas e consistentes, repetiu o velho as mesmas palavras dadas em resposta naquela ocasião. Esse exército aí embaixo ainda não tem poder suficiente para tomar a cidade. As muralhas servem para pouca coisa quando as provisões acabam, alertou bem, lembrando-se das histórias que ouvirá no passado, principalmente sobre o cerco aos reinos abençoados. As lendas diziam que, ao final de seis meses, as mães começaram a sortear quais os filhos seriam devorados no dia seguinte. No sétimo mês, a população abriu os portões para a entrada do exército invasor. Então é melhor torcermos para que as provisões de nós sejam suficientes por mais alguns meses, disse a nós mais uma vez, como se pudesse ler os pensamentos do seu aprendiz. E também que possamos terminar a rede antes do caos e instalar definitivamente dentro destes muros. Enquanto desciam das elevações aos pés da segunda muralha, imagens de morte e destruição passavam pela mente do guardião de livros. No entanto, eram as imagens da batalha de Olamir que lhe voltavam. A maré negra de guerreiros batendo contra as muralhas brancas, a ponte de metal subindo a montanha sobre os ombros dos gigantes, o arit explodindo por tal secundário, todo tipo de demônios e criaturas invadindo a cidade, destroçando, pisoteando, pisoteando, violando. Em algum momento aquilo se repetiria em Nod. Muralhas detinham os vassalos, mas não os chedins. Pensou mais uma vez em Erevel e recriminou-se por não fazer alguma coisa para ajudar a cidade, mesmo tendo que sacrificar sua vida. De que valia viver como covarde? Não entendia por que Enas mantinha-se tão insensível. — Será que os sentimentos haviam morrido quando o corpo do velho não morrera? — Será que isso precisava acontecer? — perguntou baixinho, como se estivesse falando consigo, mas havia uma grande dose de ressentimentos em suas palavras. O conselho cinzento descobrira, por intermédio das pedras, que o exército vassalo cercaria Nod quando os soldados ainda marchavam, mas nada fizera para evitar. Enas sabia desde o início que a pedra branca em Olamir não era o verdadeiro olho de Olon. Ele próprio havia lapidado a pedra falsa. Podia ter começado muito antes a reativação do verdadeiro. Por que não fizera? Como era doloroso não ter todas as respostas e não saber se podia acreditar nas poucas que tinha. — Vamos retornar à oficina — ordenou Enas, quando alcançaram a estrada aos pés da segunda muralha, que descia do pórtico da cidadela para a cidade baixa. Temos muito trabalho a fazer. Mesmo relutante, Ben seguiu o mestre pelas ruas estreitas e sinuosas da cidade. Casas rústicas se apinhavam ao longo da descida naquele íngreme espaço entre a muralha interna e a externa da cidade de Nod. Eram feitas de pedras e tijolos queimados. Algumas eram cobertas com feno prensado. As casas da cidade baixa já eram suficientemente precárias sem a guerra, e iam ficando ainda mais depredadas a cada dia. O cheiro de dejetos e a fumaça pareciam impregnar não apenas as roupas, mas até a alma das pessoas. A população começava a sair das casas após o cessar-fogo dos vassalos. A maioria das pessoas tinha um aspecto esfarrapado. Ben percebia que a aparência física dos habitantes de Nod era diferente dos de Olamir ou mesmo Avilá. Em Olamir havia muitas pessoas com cabelos escuros e pele branca, mas também gente com cabelos loiros ou ruivos, como boa parte dos habitantes de Avilá, mas em Nod a grande maioria tinha cabelos castanhos, como os de Ben, e os olhos levemente puxados. Observar a isso para Enosh ainda nos primeiros dias em que estiveram ali. Eles descendem dos homens que vieram de Ganedem, fora a explicação de Enosh. É a raça mais antiga de homens que existe no mundo. De três lugares os homens se originaram em Olam. Das montanhas vieram os loiros e os ruivos. Do deserto, os de cabelos e pele escuros, e de Ganedem, os castanhos. Encontraram também várias levas de soldados no caminho, usando armaduras cinzentas, mas ninguém prestou atenção aos dois. Ben puxava o capuz sobre o rosto e oferecia apoio para Enosh, de modo que pareciam apenas dois velhos voltando para casa. O estilo de vida dos moradores estava totalmente alterado com o cerco. Todos os animais haviam sumido das ruas. O comércio estava interrompido. Os alimentos haviam sido confiscados pelos líderes e eram distribuídos através de um rígido racionamento. Os homens em condições de lutar haviam sido alistados no exército. Os desertores eram presos nas masmorras. Essas medidas bastante impopulares garantiam a sobrevivência de todos. O esconderijo do Conselho Cinzento era um estábulo localizado mais ou menos no ponto central entre as duas muralhas de Nod. Naquela região as construções eram mais numerosas e ainda mais precárias, pois subiam a parte íngreme da montanha sobre a qual Nod havia crescido desde tempos imemoriais. O interior do estábulo escondia baixas mesas de lapidação improvisadas. Os lapidadores trabalhavam dia e noite, revisando-se nos horários de descanso. Ninguém dormia mais do que três ou quatro horas por noite. A lapidação das pedras da rede precisava ser perfeita e sincronica. O trabalho era monumental. Um esforço que poderia levar anos, mas que eles precisavam completar em poucos meses. A existência da oficina clandestina em Nod foi o motivo que os fizera adentrar a cidade. É nós relutar até o último momento em fazer isso. A princípio, pretendia lapidar as pedras na vila de pescadores, junto ao Ian Cademone. Mas, por fim, convenceu-se de que jamais conseguiriam fazer isso a tempo, nas condições insustentáveis de lá. Ben olhou para os integrantes do Conselho Cinzento trabalhando na lapidação. Aprenderá seus nomes após certo esforço de memorização. Benin, Levi, Maléu, Ialéu, Chamuel, Obias, Otimil e Edril. A família cinzenta. Os capuzes rústicos impediam-no de ver as faces de todos. Mesmo assim, distinguia barbas aparadas já não tão cuidadas, à semelhança de Enosh. Mas, ao contrário do latak, não havia ainda fios brancos em nenhuma delas, embora fossem todos bastante velhos. O mais jovem tinha trezentos anos. Havia outro, o único de fato jovem naquele grupo, que não estava ali. O loiro Anamin, príncipe de Irshanus, separado do grupo quando eles deixaram a aldeia de pescadores e rumaram para Nod. Enosh lidera alguma missão para desempenhar fora das muralhas da cidade cinzenta. Benin ainda tinha dificuldades em aceitar que Anamin fosse um latak juramentado. Em Olamir, conheceram-o como um mero aprendiz de lapidador que vestia o capuz vermelho sem ornamentação. Era um ajudante de Taman, responsável por manusear a pedra curadora em algumas situações. Agora Ben sabia que ele estivera lá como um espião do Conselho Cinzento. Enosh disse que ele fora treinado por Benin, o segundo latak mais antigo. Era o único integrante do Conselho Cinzento que não havia sido treinado por Enosh. Revise as imagens colhidas por Evra, ordenou Enosh, apontando com o dedo para o lugar onde estava Yelid. Uma vez que Ben não podia participar da lapidação das pedras da rede, pois não fizeram juramento de latak, sua única função era monitorar Yelid. Não reclamava disso, na verdade ansiava por se libertar das limitações daquela vida reclusa em Nod. E fazia isso quando tocava a grande pedra vermelha. O guardião de livros assentou-se ao lado da mesinha e retirou os panos grossos que a cobriam. O brilho vermelho da Sean faiscou. Olhar para ela quando despertava era como olhar para a imensidão de um céu estrelado, porém um céu vermelho. Fechou os olhos e colocou as duas mãos sobre o instrumento. Buscou mentalmente pela águia e acessou as imagens coletadas por ela durante o voo daquele dia. Instantaneamente começou a receber as imagens em sua mente como se estivesse sobrevoando campos mortos e vales cobertos de gelo repletos de carcaças de animais. A sensação de liberdade foi imediata quando viu-se cortando as correntes que ficavam mais quentes à medida que descia para o sul de Olon. Avançou para o vale do Perat e do Idekel. Ainda havia bastante verde naquela região fluvial, e isso amanhã um pouco seus sentimentos. Depois a águia sobrevoou rapidamente a grande cidade de Maor, captando de longe a silhueta dos edifícios e do grande farol, este se projetava sobre o mar ao lado do porto que dominava o delta. Bem nunca havia visitado Maor, entretanto, após tantos voos sobre a cidade, podia dizer que já a conhecia bem. Viu de longe a mais alta torre de Olon subindo orgulhosa bem ao lado do mar. Os edifícios ao seu redor pareciam filhote cercando a mãe. Era uma grande cidade. A segunda maior de Olon. Mas ficou rapidamente para trás, quando Ben seguiu ainda mais para o sul. Ele sobrevoou os pântanos da planície litorânea e finalmente atravessou as montanhas secas adentrando uma pequena área da Zarin Negir, em cujas incontáveis cavernas gigantes viviam os anaquins. O ar quente do deserto, num primeiro momento, fez uma barreira para as poderosas asas da águia, mas logo estas se adaptaram perfeitamente ao clima seco. Por fim, as areias cinzentas de Midebarakadar surgiram e logo dominaram a paisagem com seu vazio e seu estranho frio. Instantes depois, ele captou as movimentações dos soldados. Ben aproveitou a capacidade de visão da águia para focalizar a movimentação. Indubitavelmente, um exército marchava. Mas para onde? Cautelosamente, a águia se aproximou o suficiente para identificar gigantes, refãs e cavaleiros cadáveres. — Eles estão se movendo! Disse alarmado ao se desconectar da pedra e élite. Num segundo, viu-se outra vez na oficina de lapidação adaptada e precisou livrar-se das onzeira característica após o procedimento. O latak não demonstrou qualquer emoção às palavras de Ben, e finalizou uma incisão minúscula em uma pedra amarela. Um pequeno sulco idêntico aos quase dez mil que já havia ao redor da pedra surgiu com a eficiência do latak em manejar o estilete. Havia semelhante marca recém feita em cada uma das oito pedras manuseadas pelos outros lapidadores. Para que a rede funcionasse, as marcas precisavam ser idênticas e lapidadas com absoluta sincronia. Todos seguravam as pedras na mesma posição, sobre mesinhas baixas e estreitas entre os joelhos. Os estiletes pontiagudos movimentavam-se como se fossem um só. Agora, Enos deu a ordem, então, os lapidadores afundaram mais uma vez os instrumentos. Um brilho esbranquiçado se desprendeu das pedras. Cada vez que aquilo acontecia, Ben se admirava com a beleza da energia entrelaçando-se no ar, interligando-se e formando a rede entre as pedras. Pronto! Enos orientou outra vez, e os estiletes se afastaram das pedras do sol. Instantaneamente o brilho misterioso desapareceu. É claro que estão se movendo! Disse Enos, ao acabar de lapidar a marca, pondo de lado o estilete. O olhar repreensor focalizou em Ben. Era preciso silêncio absoluto enquanto faziam as lapidações nas pedras amarelas. O que você esperava? Que se contentassem em ficar em Midebaracadar ou na terra de Oashek? Estão vindo para cá! A frase de Ben era uma mescla de dedução e pergunta. É justamente isso que precisamos descobrir. Podem estar vindo para cá, ou pretendendo atacar as outras cidades. Você viu Shedins? Não! Mas há gigantes, e cavaleiros cadáveres, e outras criaturas. Portanto, nosso tempo que já era curto está cada vez mais reduzido. A rede não está pronta. Resta-nos mudar parcialmente outra vez os planos. Até agora eu não sei qual é o plano original, queixou-se Ben. E disso pode depender a garantia de que ele dará certo, disse Enos rapidamente, voltando a lapidar a pedra amarela. Os oito lataxins seguiram seu movimento automaticamente. Ben fez uma carranca ao ouvir aquilo. Diversas palavras lhe vieram à mente e se formaram numa resposta não proferida. Sabia que não adiantaria falar nada. Os lapidadores permaneceriam vários minutos absolutamente concentrados na lapidação da próxima marca da rede e depois fariam pelo menos mais uma centena de lapidações até perto da meia-noite. Só então parariam e começariam o revezamento da madrugada. Quatro lataxins lapidariam as quatro pedras restantes intercalando-se no turno de três horas. Desse modo, o trabalho nunca parava. A rede era um ambicioso projeto, não apenas pela dificuldade em realizá-lo, mas pelos objetivos. Uma noite, Benin, o segundo mais antigo latak, deu algumas explicações para Ben a respeito dela. Disse que há muito tempo Enos estudava o processo de lapidação das pedras amarelas em rede. Benin revelara que aquela não era a primeira vez que se tentava fazer aquilo. Há aproximadamente mil anos, quando havia outro conselho cinzento, uma tentativa de lapidar uma rede acontecerá. Porém, o segundo latak não soube ou não quis explicar as razões de o projeto não ter sido concluído. Enos não gostava que Ben saísse sozinho, e essa era a única vingança possível naquele momento. Até porque, seria insuportável ficar ali por horas, no mais absoluto silêncio, só para ouvir outras palavras amargas depois da tarefa concluída. Se Enos não acreditava na capacidade de ele guardar um segredo, talvez o melhor fosse. Ben se surpreendeu com o próprio pensamento. Talvez fosse melhor não ter mais nenhum segredo. Ganhou outra vez as ruas irregulares da cidade cinzenta seguido por olhares assustados dos que espreitavam pelas janelas parcialmente fechadas das casas humildes. Qualquer movimentação pelas ruas era considerada suspeita. A cidade vivia num constante temor de que o exército inimigo conseguisse invadi-la ou infiltrasse inimigos. Ben se esqueceu de cobrir a cabeça com o capuz e logo sentiu o ardume na testa e no rosto. A chuva ácida parecia mais concentrada a cada dia. No início era possível ficar várias horas exposto até que as queimaduras começassem a aparecer. Naquele momento, poucos minutos já eram suficientes. Puxou o capuz, mesmo sentindo-se ridículo, e se pôs a andar imitando um velho mais uma vez. Caminhava sem direção, a única coisa que desejava era ficar longe de Enos e de seus segredos tão numerosos quanto seus anos de vida. Intimamente, o guardião de livros se questionava sobre a validade de fazer qualquer coisa naquelas circunstâncias. Parecia que a verdadeira oportunidade havia passado, quando Enos se limitara a assistir, de braços cruzados, o eclipse. Se ao menos tivesse lutado sobre as muralhas brancas. Certamente era isso que os irins desejavam, pois o haviam treinado e liberado a tempo de presenciar a batalha. Por outro lado, precisava admitir que era provável que não tivesse feito qualquer diferença, pois ainda não possuía Erevel. Provavelmente, seria agora um cadáver como os do sonho recorrente. Mas estaria em paz. Ou não? Em certos dias, bem pensava em fugir. Havia reinos distantes e desconhecidos ao oriente muito além de Sinim, remanescentes de antigos impérios. Talvez fossem tão atrasados que os sidins nunca se interessariam em conquistá-los. Ao oeste, também havia os povos negros criadores de cavalos, mas pela proximidade de Olon, seriam, provavelmente, alvos no futuro. De qualquer modo, eram somente suposições e desejos, pois era impossível sair da cidade cercada pelo exército inimigo. Um pouco mais próximo do portão principal, viu crianças na rua. Aproveitando a pausa do ataque das catapultas, brincavam com cavalos de pau e espadas de madeira, duelando como se fossem cavaleiros. Ben observou por alguns instantes dois meninos lutarem, pensando em seus próprios sonhos de criança. A maioria dos seus desejos de aventuras cumprirá-se, mas isso não lhe trazia a satisfação que imaginara. Crianças haviam sido pisoteadas por monstros em Olomir, e cena semelhante àquela logo aconteceria em Nod. Por outro lado, sabia que poderia devolver esperança à cidade se revelasse que estava ali, se levantasse aquele capuz e mostrasse a espada para os líderes. Sentiu vontade de retornar para o esconderijo, pegar Erevel e procurar o capitão da cidade, oferecendo seus serviços. O nome do guardião de livros já não era totalmente desconhecido em Olom, e Erevel dispensava apresentações. Mas lembrou-se das palavras de Enas sobre escolher as batalhas, e mesmo contra a vontade, tudo o que fez foi passar ao lado das crianças como um vulto cinzento e silencioso. Os meninos por um segundo olharam para ele, porém, acreditando ser apenas um velho, logo voltaram a desafiar um ao outro com as espadas de madeira. Ben entrou na primeira porta que encontrou aberta. Era uma taberna. Ainda se admirava de ver lugares como aquele. Nod era mesmo diferente das outras cidades. A mais antiga cidade de Olom tinha a fama de ser atrasada e pouco piedosa. A pobreza era dominante, pelo menos na parte baixa. A parte alta, guardada pela segunda muralha, ele ainda não visitará. Apesar de já estar há dois meses naquele lugar, ele não havia visto um sacerdote sequer. Em Olomir e Avila eles eram tão comuns quanto as pulgas eram em Nod. Mas, talvez estivessem todos protegidos na cidadela no alto. Havia até mesmo prostíbulos na cidade baixa. Por certo, deviam ficar bem escondidos. Ouvirá uns homens falando que, do outro lado da cidade, mais ou menos na região da segunda muralha, era possível frequentar um templo com prostitutas cultuais. Ben não conseguia acreditar que pudesse haver resquícios daquela religiosidade primitiva dentro de uma das grandes cidades de Olom. A taberna estava vazia. Com a cidade subjugada pelo cerco, os homens não pareciam dispostos a gastar seus recursos com bebedeiras. Ou talvez o toque de recolher imposto ao final do dia desanimava os clientes. E não demoraria para a cidade inteira ouvir a trombeta soando do alto da cidadela mandando todos os que não podiam lutar para o frio silencioso de suas casas sem alimento. Com o racionamento, havia cada vez mais ladrões agindo dentro da cidade. O local era tão precário quanto o estábulo onde estava o conselho cinzento. O chão era de terra batida. Não havia janelas, e o clima escuro e abafado era claustrofóbico. Uma tocha de betume fumegava num dos cantos lançando pouca luz, mas bastante fumaça que turvava ainda mais a visão. Atrás de uma espécie de balcão de pedra, uma mulher esperava os clientes que não viriam. Ao olhar para ela, Ben imaginou ser tão velha quanto Enosh. A mulher permaneceu imóvel enquanto Ben se aproximava. Ele quase acreditou que estivesse morta, paralisada e seca, como um animal empalhado, mas então percebeu que ela era cega. Os olhos opacos não se moviam nas órbitas. O que um guerreiro que deveria estar na batalha faz numa taberna quando nem os bêbados se atrevem a vir? Perguntou-lhe com uma voz esveniçada. Ben se assustou com a pergunta. Por um momento pensou em dar meia volta e sair do lugar. Aceita um pouco de Aen? Indagou a velha, colocando um copo de madeira sobre o balcão, como se percebesse a indecisão dele. Certamente você já o conhece. É da sua terra no oeste. Ou, talvez, você prefira um pouco de cerveja amarga? Se eu procurar lá nos fundos, quem sabe até encontre um pouco de hidromel. Mas vou logo avisando, vinho doce como dos planaltos de Revaillá você não vai encontrar aqui. Ben tinha certeza de que devia ir embora. A mulher estava numa espécie de transe. Mas a curiosidade o fez ficar. Aproximou-se do balcão. Como? Como sabe todas essas coisas a meu respeito? Que coisas? Riu a velha, revelando poucos dentes. Que você é um guerreiro. Pelo modo como anda. Embora se disfarce de velho, as passadas não são de um camponês ou de um ferreiro. Que não é daqui? Isso é óbvio, pois os soldados da cidade não se arriscariam a vir na minha taberna numa hora dessas, nem andariam disfarçados de velhos. Que você é do oeste? Bem, isso foi apenas uma suposição, mas como estamos no extremo leste de Olon, parece que não haveria muitos outros lugares de onde você poderia vir. E quanto a revaiar? Como sabe que eu já provei o vinho de lá? E eu disse isso? Apenas disse que você não acharia aqui o vinho doce que vem daquelas regiões. Às vezes os clientes o solicitam. Houve um tempo que eu tinha alguns barris, mas a produção por aquelas bandas praticamente acabou. Parece que você enxerga bem para uma cega, admirou-se bem, um pouco mais aliviado. Mas se enxergasse mesmo, veria que tenho cabelos castanhos, exatamente iguais aos das pessoas desta cidade. Não acharia que eu fosse do oeste. Às vezes nós somos de um lugar, mesmo sem ter nascido naquele lugar, respondeu a velha com mais um de seus enigmas. Além disso, quem não conheceu os próprios pais, não tem mesmo como saber de onde é. Como? Perguntou incrédulo. Como sabe? Sou só uma velha. Não enxergo nada. Falo coisas sem nexo. Mas às vezes as coisas sem nexo fazem sentido. Vai querer o iaim? Vou, respondeu começando a achar aquilo engraçado. A velha tateou pelo odre de couro envelhecido. Despejou o vinho quase preto, mas não encheu a taça totalmente. Um guerreiro não pode se dar ao luxo de perder o controle numa noite como essas, disse a mulher, colocando a taça sobre a pedra do balcão. Você deve ser a única taberneira que não quer os clientes bêbados, disse bem enquanto sorvia um gole da bebida forte. Ou talvez não acredite que eu tenha dinheiro para pagar. E o que esta noite tem de diferente das outras? Um cliente, respondeu a velha, com um riso debochado. Um cliente com dinheiro. Bem desconfiava que aquele vinho fosse uma imitação do verdadeiro Iáim produzido nos arredores de Avilá, porém o gosto até certo ponto parecido fez viajar de volta à pequena cidade. Relembrou sua antiga rotina no casarão, a infância da qual se lembrava muito pouco e as brincadeiras com Leana e Adin. Subitamente o rosto sorridente de Leana envolto pelos cabelos cor-de-fogo veio à memória, como naquele dia na plataforma da Zarin Adomin, a primeira vez que notaram quanto ela era bonita. Um homem precisa estar lúcido o suficiente para poder fazer suas escolhas, tanto na guerra, quanto no amor, refletiu a velha. O vinho embriaga como a paixão. Duas mulheres podem fazer um coração se partir ao meio. Surpreendido, outra vez, com as palavras da mulher, sentiu vontade de perguntar mais uma vez como sabia. Mas ela não podia conhecer seus conflitos íntimos. Ben convenceu-se de que a velha possuía mesmo algumas frases prontas, e era óbvio que as usava causando efeito nos visitantes menos experientes. Frases genéricas encaixadas na situação pessoal de cada um, soando como profecias ou adivinhações. Ben já passará por experiências suficientes para não se deixar assustar por frases de efeito de uma velha cega. Uma velha cega precisa aprender a enxergar de outras maneiras, disse a mulher, estendendo a mão semelhante a uma garra, em direção ao rosto de Ben. Mas ele recuou antes de ser tocado. A velha riu mais uma vez e recolheu a mão. Por um momento, houve silêncio na taberna vazia. Dava para ouvir até mesmo o som abafado dos estufos de fumaça se desprendendo da lamparina e subindo até o teto em pesados círculos escuros. Então, guerreiro do oeste, quanto tempo você acredita que a velha montanha vai resistir? Velha montanha era o apelido dado à cidade pelos habitantes de Nod, devido ao aproveitamento natural sobre o qual fora construída. As muralhas são altas e consistentes, repetiu a resposta padrão de Enosh. O exército que está diante delas não tem condições de invadir a cidade. Por enquanto não, riu a velha. Mas até quando? Ou você acredita que vieram aqui só para dar um passeio e que logo voltarão para a prazível terra deles? Por um momento, o sarcasmo na voz da velha o fez lembrar de Enosh. Será que todos os velhos eram sarcásticos? Não, não voltarão, reconheceu bem. Estão reforçando o exército, e em breve reforçarão ainda mais. E nesse dia, todas as jovens de nós desejarão ser tão velhas e feias quanto eu. Riu a mulher. Bem bebericou mais um pouco do vinho e logo depositou o cálice sobre o balcão de pedra. É imitação do Yaim, confessou a taberneira. Seria muito caro trazer o vinho do oeste. Meus clientes não teriam dinheiro para pagar. Eles bebem não acreditando ser o verdadeiro e ficam felizes por isso, ou melhor, bêbados. Não é ótimo quando a aparência nos satisfaz? Diga-me, guerreiro do oeste, onde está sua espada? Um guerreiro nunca deve andar sem sua espada. Está guardada. Não vejo necessidade de andar com ela por aí. Ah! Mas é claro que não, afinal estes não são tempos de guerra, riu malignamente a velha. Mas diga-me, é uma boa espada? Se você aprendeu a ver de outras maneiras, deveria saber que é apenas uma espada qualquer, respondeu bem, cada vez mais desconfortável com aquela conversa. Uma espada qualquer, repetiu a mulher, mais uma vez estendendo a mão em direção ao rosto de bem, como se quisesse tocá-lo, recolhendo-a, porém antes que ele se afastasse, como se ela própria tivesse dúvidas se devia fazer aquilo. Sem dúvida é uma espada qualquer, principalmente se estiver na mão de um guerreiro qualquer. Mas a pergunta sem resposta é, você é um guerreiro qualquer? O vinho é imitação, entretanto não é tão ruim, desculpou-se por não conseguir terminar a taça, fez menção de deixar o lugar, mas antes observou, de qualquer modo, o próprio yaim é horrível, então como a imitação poderia ser boa? A aparência das coisas é como esse falso yaim, concordou a velha. Quem nunca provou o verdadeiro, jamais saberá a procedência. Mas quem já o experimentou sabe. É como esta cidade. Quem olha para a aparência dela, achará que é apenas uma cidade comum. Nunca entenderá os segredos profundos que aqui se escondem. A aparência é enganosa, mas não para quem desvendou muitos mistérios como você. Por outro lado, há segredos que não deviam ser revelados, você não acha? Mas quem resiste a um bom segredo? A velha puxou a taça de madeira com o resto de vinho abandonado por bem. Segurou-a com a mão enquanto os olhos cegos pareciam olhar para o líquido escuro. Por um momento bem acreditou que ela fosse beber o resto do yaim. Quer conhecer o seu futuro, guerreiro do oeste? Eu posso dar uma olhada nele, se você quiser. Acho que já vi muitas vezes o meu futuro, lembrou-se bem das vezes que Alon, ou melhor, o olho de Olon, revelaram, e poucas vezes o infeliz se comportou do jeito prometido. O futuro é como os homens, disse a velha com os olhos cegos ainda polhando para o vinho na taça. Muda de opinião o tempo todo. Porém algumas coisas não mudam. Não há muito a seu respeito que possa ser visto aqui. Você tem uma adaga? Ben gesticulou negativamente. Então logo terá uma. Estranho. Eu vejo aqui que você partirá desta cidade, esta noite talvez. Mas um dia voltará. Um. Há uma grande vitória aqui. E também uma grande derrota. Acho que minhas vistas estão fracas hoje, não estou conseguindo ver mais nada. Há uma sombra sobre você. Isso é curioso. Afinal, quem é você? Por que seu destino está encoberto? Pensei que a senhora soubesse tudo, brincou bem, tentando controlar o nervosismo. Já devia ter ido embora dali. Mas no fundo é apenas o que é. Uma cega. Uma cega que aprendeu a ver de outros modos, repetiu a velha largando a taça e esticando o braço para tentar tocar o rosto de Ben. Ben ia se afastar outra vez, mas decidiu não recuar. Não podia ter medo de uma velha. Que mal ela poderia lhe fazer se o tocasse? Então, a velha parou. Suas garras permaneceram a poucos centímetros do rosto dele, mostrando que também estava indecisa. Aquilo o deixou satisfeito. Ela também estava com medo dele. Porém, ela venceu a indecisão e as mãos avançaram mais uma vez. Ao tocá-lo, o corpo da mulher se convulsionou por inteiro. Ah! Gemeu e se afastou imediatamente. A face transformou-se na da morte. O corpo ficou ainda mais retorcido. A senhora está bem? Perguntou confuso, enquanto a velha cega tentava se equilibrar segurando-se ao balcão de pedra, como se tivesse sofrido o golpe de uma daga. Saia! Exigiu a cega, expondo suas gengivas sem dentes. Saia daqui, perdição de Olon! Por um momento, bem, em estado de choque, não soube o que dizer. Olhou estupefato para a taberneira que gritava cada vez mais histericamente, vá embora, perdição de Olon! Você é uma velha louca! Disse por fim. Deixou meio ciclo de cobre sobre o balcão e apressou-se a abandonar o lugar. Seus pés o levaram facilmente à saída, e lá encontrou a noite e reencontrou a chuva ácida. Seu coração batia descompassadamente devido à estranha experiência. Os gritos continuavam a persegui-lo, perdição de Olon! Perdição de Olon! Com a respiração entrecortada, ele se pôs a descer em direção à oficina clandestina, prometendo para si que jamais daria ouvidos a velhas loucas, nem se afastaria sozinho do conselho cinzento outra vez. Certamente Anos deveria estar preocupado com a demora dele, ou talvez, indignado fosse a palavra melhor. As ruas estavam totalmente vazias e a noite já havia dominado a velha montanha. De algum modo, não ouvirá o toque de recolher dentro da taberna. Isso deixou ainda mais confuso. Parecia que o pouco tempo na taberna não havia sido o suficiente para anoitecer. A não ser que aquela velha bruxa o tivesse enfeitiçado de alguma maneira. Talvez o falso Yaim. Mas não, não era possível. Ficar a poucos minutos dentro da taberna e só beber alguns goles. Caminhando apressadamente pelas ruas íngremes e escorregadias, imaginava receber severa e merecida repreensão de Anos quando chegasse na oficina. Dessa vez ficaria calado e deixaria o Lataque dizer tudo o que quisesse. Ou, talvez, se tivesse sorte, sua ausência não fora percebida, caso o trabalho do dia não estivesse completo. Absorto em seu raciocínio, sentiu um golpe na cabeça quando algo duro o acertou por trás. O mundo perdeu toda a sustentação enquanto cambaleava. A pancada era para um velho, motivo provável de não ter sido suficientemente forte para derrubá-lo totalmente. Mesmo assim sentiu sangue escorrendo por suas costas. Seus pensamentos eram pura confusão. O mundo parecia não conseguir encontrar o ponto de equilíbrio. Estava cercado de agressores. Um deles, eram três ou quatro, tentou cravar uma adaga no corpo de Ben. A lâmina veio veloz em direção ao seu estômago e se afundou entre as roupas velhas de camponês. Com o impacto, seu corpo foi empurrado para trás e uma forte dor se alojou em seu ventre. Por um segundo, a confusão sentida passou também para os olhos do atacante, quando ele recolheu a arma e percebeu que não havia sangue nela. Novamente a adaga mergulhou em direção ao ventre do velho e, novamente, foi barrada. Por baixo das roupas simples, Ben estava protegido pela armadura dourada de Gevir. Pressentindo que viria outra pancada por trás, Ben desviou-se da trajetória da arma para o lado. O pedaço de metal passou raspando a cabeça e o acertou no ombro, dessa vez com muito mais força. A dor foi terrível, obrigando-o a se ajoelhar, mas não o impediu de girar e segurar o instrumento, tomando-o com um puxão. Viu o espanto aumentar nos rostos dos ladrões ao perceberem que não estavam enfrentando um velho. Mesmo assim, os quatro homens investiram contra ele liderados pelo que segurava a adaga. Ben moveu o pedaço de metal ameaçadoramente como se fosse uma arma, e os ladrões recuaram soltando impropérios. Pensou que fossem fugir, mas o que empunhava a adaga investiu novamente, tentando atingi-lo no rosto. Alguns ataques da adaga passaram perigosamente perto até que o pedaço de metal acertou o pulso do homem, e a arma voou, chocando-se contra a parede de pedra. Um dos ladrões saltou atrás dela e a pegou antes que Ben pensasse em fazê-lo. Então, os quatro investiram simultaneamente e o derrubaram. Outra vez sentiu a pancada na cabeça, mas desta vez devido ao baque com as pedras do chão. Apesar do ferimento não tão profundo na cabeça, da dor no ombro e, naquele momento, da tontura devido ao choque com as pedras, seu sentimento de sobrevivência foi maior, por isso moveu-se subitamente e empurrou dois homens para trás, antes que a adaga o acertasse. Mais fortalecido, num salto estava em pé outra vez. Procurou pelo pedaço de ferro, mas não o encontrou. Pensou em fugir, entretanto não era opção. As vielas estreitas e desconhecidas poderiam levá-lo a um beco sem saída. Certamente, os ladrões conheciam a região muito melhor do que ele. Foi quando, mais uma vez, a adaga passou perto dele através de uma nova tentativa de golpe. Num impulso, deu um coice tirando-á da mão do malfeitor. Ben se apropriou da arma e os ameaçou. — Todos parados! Ouviu uma voz atrás de si justamente quando imaginava que os ladrões fugiriam. Ao se virar, deparou-se com três soldados descendo apressadamente a elevação. Num piscar de olhos, os ladrões desapareceram por entre as vielas da cidade baixa de Nod. O barulho das botas dos soldados aumentou quando se aproximaram. As espadas roçavam nas laterais das armaduras. — Fique parado! Ordenou um dos soldados já com a espada em punho. — E largue a sadaga! Ofegante, bem deixou cair a faca. O corpo um pouco mais frio manifestava sinais da briga. A cabeça e o ombro doíam de forma insuportável. — Maldito ladrão! Esbravejou um dos soldados. — Você vai para a masmorra! Então, bem percebeu que os problemas da noite estavam só começando.